E aí meus queridinhos, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Galera, 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 galera Hoje eu vim falar pra vocês de um novo aplicativo Imagina, você está ligando pro seu amiguinho É isso mesmo, falando com seu amiguinho por chamada, cara Se liga aqui, os creators, creators não, os admins estavam ligando, véi É, tem um vídeo aqui pra comprovar, então se liga nesse vídeo e bora que bora pro vídeo E aí meus queridos, tudo estranho é... Opa, peraí, peraí, deixa eu continuar de novo E aí meus queridinhos, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Nessa maravilhosa atualização, né galera? Porque tu sabe, né? Ficou no coração de todo mundo essa atualização Porque vocês sabem que, mano, foi sofrido A gente já batalhou, todo mundo batalhou E todo mundo está de parabéns, tá? O PKXD me mandou um e-mail falando o seguinte, galera Não, não, presta atenção no que ele falou Ele falou o seguinte, eu vou resumir, tá? Porque ele falou bastante coisa Mas então, todo mundo conseguiu recuperar o mundo do PKXD A ilha do PKXD E agora, ela vai voltar ao normal Isso mesmo, todo mundo fez seu papel aqui Os dois times jogaram muito, jogaram muito Não, vocês estão de parabéns, cara Não, a admin falou, não, parabéns Parabéns pros dois times, cara Nossa, não, 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 muito bom, muito bom Então, mas, tem um porém Felizmente, a atualização vai acabar Temos, eu acho que dois dias Não sei mais ou menos Eu acho que é dois dias Para essa atualização Que tá acabando, galera Tá acabando Então, galera, aproveita Faz muitos minigames aqui Eu vou aproveitar Já vou fazer mais minigames Porque a gente ganha moedinhas, galera E esse minigame aqui é muito divertido Pra gente conseguir fazer isso aqui Então, você também Faça muitos minigames Pra ganhar muita moedinha aqui Do PKXD, meu querido Como vocês sabem, né É, tem um vídeo aqui no canal Até falando sobre gemas infinitas É, meu querido Se você não viu esse vídeo, cara Porque você não tá inscrito no canal, cara Então, inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo desse Porque ativando o sininho Você recebe a notificação No ato, no ato Como assim, Guter? No ato, na hora Eu soltei vídeo Que vai receber a notificação Pra você, meu querido Tá? Então, vamos que vamos Porque é o seguinte, galera É o seguinte É o seguinte Vocês estão ligados Que o celular Tá aqui, né Teve bastante atualização Já pro celular E, cara Eu tenho uma teoria aí Porque eu vi Os admins Isso mesmo Os admins Conversando Por ligação É isso mesmo Que eu falei agora, meu querido Mas antes Antes Vamos fazer o seguinte Quero falar pra vocês Umas coisinhas, galera Ó, é o seguinte Primeiro de tudo Quero agradecer a todo mundo Que se inscreveu no meu canal Ativou o sininho Tá? De coração Muito obrigado A você que assistiu Tá assistindo Sempre deixando um likezinho Sempre deixando um comentário Então vamos fazer aquela brincadeira Ó, todo mundo Que tá agora assistindo o meu vídeo Comenta aí Tô aqui, Guter E todo vídeo que eu soltar Comenta Tô aqui, Guter Pra eu saber que vocês Chegaram aqui no meu vídeo Combinado? Combinado? Então tá Então tá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Quero ver Comentários Então, galerinha Eu vi Os admins Conversando com O celular É isso mesmo Seria uma atualização Muito divertida Muito legal Porque a gente poderia Conversar com nossos amigos Tá ligado? Tipo assim Ele tá em outro mundo Porque você sabe, né? Porque não dá de conversar Com outra pessoa Que não esteja no seu próprio mundo Tá? É, então Por que isso, Guter? Porque, cara A gente podia ligar Com um amiguinho E conversar com ele E convidar ele Pra vir pro nosso mundo Tá ligado? Claro que seria Tipo assim Já tem que ver certinho Como é que seria Eu acho que poderia Usar o chat Daí Que daí a gente abriria Ah, eu não consigo abrir o celular aqui Abriria o celular Clicaria no amigo E clicaria em ligar Clica em ligar Daí aparece o celular aqui Aqui no cantinho Aí você faria o que? Ia mandando mensagem pra ele E ele responderia Lá do outro lado Em outro mundo Ele podia estar em outro mundo E mandava mensagem pra você Cara Seria muito legal Porque aqui No PKXD A gente não consegue mandar mensagens Pra pessoa ver depois A pessoa tem que estar vendo ali na hora Pra poder enxergar E tudo mais Às vezes até A pessoa não vê a mensagem Às vezes acontece Que você mandou A pessoa não prestou atenção Do que você mandou Daí seria muito legal Muito legal mesmo Porque daí Ia conseguir falar com todo mundo Ia conseguir chamar pra jogar junto Porque às vezes a pessoa tá online E você não consegue ir pro mundo dela Aí você fala assim Não ia ir pro meu mundo Aqui brincar comigo Entendeu? Ah Vai dizer que não seria legal Eu ia mandar mensagem pra quem? Pô Admin Ah Pra quem você ia querer fazer uma ligação Pra mandar uma mensagenzinha E convidar pra jogar Mano Ó O Admin O Pizza Guy também Eu sou muito fã do Pizza Guy O bicho é engraçado O bicho é engraçado demais E Ó Também Pros Eternos né Cara Pros Eternos Todos Eu ia convidar todo mundo Pra jogar comigo Ah Seria muito legal Tipo assim ó Eu vou subir aqui Vou subir aqui Antes de virar aqui ó Vou Vou falar Vou inventar aqui Vou inventar como se fosse Você vem aqui Daí você clicaria Um novo aplicativo Podia ser um novo aplicativo Ou próprio aqui ó Sabe aqui nos amiguinhos Em vez de visitar Se você não consegue ir Você clicaria em Em aqui ó Em ligar Vou tentar visitar Angel777 Quem conhece a Angel777 Ah É mano Ó Poderia conversar com ela Daí eu convidaria ela Pra ir pra minha Do meu mundo Cara Ou ela me chamando Pro mundo dela Vamos ver onde ela tá Cadê ela Cadê ela Ah Seria muito legal E daí O chat Seria igual isso aqui né Poderia ser igual isso aqui ó A gente mandando as mensagenzinhas Ó Vamos passear Daí você tem aqui Vem aqui pro meu mundo Devo o que ó Não estou ó Como estou não entendi Vamos ser amigos Tem muita coisa aqui no chat Aqui pra vocês mandarem tá Não ser Também futuramente Futuramente Poderia ser com voz né galera Não dá de se saber Se daria como fazer um assim Mas Olha só Nossa Casa bonita véi Mas Seria uma adoração muito legal Porque a gente conseguiria Conversar com todo mundo Cara Ah Eu disse que os admins Estavam Usando o celular né Então se liga que eu vou mostrar pra vocês agora Os admins Usando o celular véi É galerinha Olha só Update girl Ó Ó Usando o celular véi Conversando Ó Ó o Charlie também tá conversando O admin véi Ó Com o celular dourado Mano Ó Vai dizer que não seria legal Todo mundo conversando aqui Por celular Galera Não Seria uma adoração muito legal Ó Vamos ver o admin Olha o admin Com o celular dourado Mano Ó Bem possível Bem possível Que saia Uma atualização Que a gente possa conversar Com os amiguinhos Véi É meu querido Mano Que atualização Que seria legal Porque ó Além de poder mandar mensagem Se o amiguinho não estivesse online No momento Você mandava mensagem né Dele Tu Quando ele chegasse E ia ficar online Ele podia te responder depois Cara Então cara Sério Uma atualização Dessa seria muito legal E galera Quero avisar vocês Sobre essa atualização Que tá acabando Tá Tá acabando Fica ali ligado no canal Ativa o sininho Se inscreva no canal Pra você receber Tudo que vai acontecer De novo No PKHD Porque O PKHD Me mandou um e-mail Que tá vindo coisa nova Tá vindo muita coisa legal Então cara Não Fica De fora Dessa nova atualização Que vai vir Não fica de fora Meu querido Então Se você não quer ficar de fora Ativa o sininho Se inscreve no canal E Deixa o likezinho É isso mesmo galera É isso mesmo Deixa o likezinho Pra você não perder nada Porque ó A atualização vai tá Top demais Essa atualização já foi top Imagina a próxima Mano A próxima vai ser mais top ainda Véi Mas é isso então pessoal Muito 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 Obrigado a você que assistiu Até o final Um beijão pra você E Até o próximo vídeo Que mano O próximo vídeo vai tá Sensacional Tá Um beijão Fui Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.